Sociedade Civil na Comunidade Russo, Companhia Rehabilitação Valeta e Areal Sindu, tem que acelerar a lais. Segunda-feira, Organização Não-Governamental Russo e Sociedade Civil Luta Hamutuk, Russo da Companhia Pereira Limitada, apoio Russo e Tinolina, ato acelera a lais obra, tamba tempo Rehabilitação Fulham Rua. Diretor Executivo Luta Hamutuk, José Alves da Costa, preocupa tamba rehabilitação babaleta, fo impacto ba movimento EMA, tamba babaleta ni, ke e, hala o engrafamento, inclui reirahun uma caas. A URSEG baiheu sindu, hau haret, tia ida haneba, me senti triste, tamba mes feto, ronel, bewaan sirade, labar kikwande, ato hakat bastrada na araska, tamba companhia sirake, sem responsabilidade. A URSEG baiheu de ato, a beleza que há no lugar, a URSEG baiheu de ato, mas a URSEG baiheu di ato, para quem lhe faça em ato, se torna a casa, a URSEG baiheu de ato. Muita responsabilidade da companhia da URSEG, mínimo, tem que rega da latole e a lorongida, tamba monte a comunidade de um, e a serra da linha de ato, e tem que ser uma alternativa para ser uma coisa mais bonita. Residente Nuno Vicente Pereira Saldanha informa o projeto não implementa durante Fulangrua-Sidau-Gremata. O que foi impacto na saúde e no engrafamento? O projeto é quase que Fulangrua-Sidau-Gremata. O projeto é quase que Fulangrua-Sidau-Gremata. O projeto é feito ainda, o projeto é feito ainda. O projeto é feito ainda, o projeto é feito ainda e o projeto é feito ainda. O projeto é feito ainda, o projeto é feito ainda. Fulangrua não tinham data terminação. O projeto é feito ainda durante Fulangrua, já temệ se transformar com a Fulangrua. O projeto é feito apenas com a Fulangrua, o projeto é feito em comunidade. O projeto é feito ainda, e o projeto é feito ainda, e disse que o projeto é feito ainda Abilhara. O projeto é feita ainda com o projeto de Mato, O projeto é rateado quando seus berenciaram ou retos, e a garagem reesbenciadores. o contrato, então o serviço remata o fulano e a terminação. O serviço é o serviço, mas o serviço é dificultado para o BNB e o BTL. O BNB, o BNB, o BNB, o BNB, o BNB, o BNB, o BNB. Supervisor afirma o muro não está em estrago, o sucesso e o material pesado será. A companhia e a responsabilidade atuada de afali, incluindo o fornecimento da moça comunidade. Nunmo Rais e Arte Tieli.